O que é o Espaço Alice News? E, portanto, se me fizerem por estas vias a questão que vão passar ao vosso ecrã, que é o e-mail do Alice News, podem fazer-me perguntas curtas, concretas, sobre as vossas inquietações, problemas ou alguma questão que o meu trabalho vos tenha solicitado. E eu terei gosto de responder de uma maneira curta também, pelo vídeo ou por escrito. E também podem usar a página do projeto Alice, que passa no vosso ecrã, quer pelo Facebook, que são pelo Twitter, que também passa por aí. Os comentários que nós explicarmos, da minha parte, os meus comentários, serão publicados e, portanto, serão acessíveis a todos. E é este o convite que vos faço, que é, como alguns sabrão dos meus livros anteriores, aprender que é o Sul, aprender a ir para o Sul e aprender com o Sul. Esta é a proposta da Alice News e fico à espera das vossas perguntas. Um abraço.